Hoje é um dia muito interessante aqui em Minecraft Pandora, pois hoje é dia de fazer missão na caixa de Pandora. Pra quem não lembra, recentemente a caixa de Pandora me deu a seguinte missão. Colete o sangue de todo mundo do servidor. É uma tarefa fácil? Não! Eu vou conseguir? Sim! Porque nos últimos dias eu vim trabalhando na melhor ideia de todas. Uma grande isca pra todo mundo. E ela é o meu restaurante vampiro. Mas exclusivamente dessa vez, ela vai atender a todo mundo. Então você aí, pelo amor de Deus, já se inscreve, deixa o gostei e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo de Minecraft Pandora. É sério, tem gente que não tá inscrito. Se inscreve aí, pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí. Pelo amor de Deus, se inscreve aí, cara. Tamo junto, gente. E lembrando que agora que saiu esse vídeo, também vai estar saindo um vídeo lá no meu outro canal. Que tá no comentário fixado e é o meu canal de jogos. Então pra você que gosta de jogo que não é Minecraft, passa lá pra ver. É bem legal, tem vídeo todo... Nossa, que medo, cara. Vocês tão vendo bem ali em cima na esquerdinha? Eu achei que era o Mente. Bem ali, olha. Mas é a imagem. Nossa, eu achei que era ele me espionando. Que medo. Pelo amor de Deus, cara. Enfim, queria mostrar pra vocês tudo que eu preparei pra esse dia especial. Além de trazer o nosso mais novo cantor, o... Zé Vampiro. Pelo amor de Deus, cara. Temos várias mesas e tem vários pratos. Na área da bebida, temos vinho no ar, vinho Clark, vinho de cereja, mojang no ar. E esses dois roxos aqui que eu não sei o nome, não. Mas é mais difícil fazer esses. Pra quem não quiser, também temos aqui no nosso bule café, café com leite e chimarrão. Caso mesmo assim alguém queira uma bebida gelada, temos suquinho de morango, suquinho de melão, milkshake de morango, de coco e de chocolate. E isso é pra beber. Pra comer tem muitas coisas. Temos frango assado, barca de sushi, ratatouille, carne com costelinha, torta de chocolate e de maçã. Pra caçadores de vampiros, nós temos bores, negócio, eu não sei falar isso aqui. Mas pra fazer é carne, batata, beterraba e alho. E sorvete de paunilha. Pros vampiros temos curry de orquídea, eclair de orquídea, bolo de orquídea, torta de sangue e geléia estranha. O hot dog eu não vou vender não, porque... Não sei, quero tentar fazer mais chique no restaurante. Bom, e é isso tudo que a gente tem pra poder atrair o pessoal pra cá. Eu tava pensando em tentar trazer todo mundo ao mesmo tempo, mas eu acho que não vai funcionar muito bem. Então vamos atrair aos poucos. Ah, e agradecimento especial ao Halsey. Por causa que foi graças a ele que eu consegui os vinhos lá, porque eu só tinha coisa de vampiro. E ele tem esse lugar aqui que fez tudo, então tamo junto, Arce, valeu? Pelo amor de Deus. Agora, eu preciso de algumas garrafinhas pra poder pegar o sangue. E agora é só chamar o pessoal. Vai ser fácil, eu acho. Na real, eu tive até uma ideia. Eu vim aqui na loja do Mente porque tem todo mundo, aí eu vou poder anotar o nome da galera. Bom, acho que eu anotei o nome de todo mundo. Só tá faltando o Baiô aqui, mas eu lembro dele, então eu anotei também aqui. E a única pessoa que eu não coloquei na lista sou eu mesmo. Que no caso eu vou ter que pedir pra alguém pegar pra mim. O problema é o foco que tá desaparecido. Então, vamos deixar ele aqui na primeira linha e vamos ignorar a existência dele. E vamos ver se a caixa já aceita mesmo assim. Agora, vai chamar o povo. Porque o nosso primeiro cliente já está chegando. E finalmente te encontrei, LG? Fala, meu inimigo amigo, como é que cê tá? Fala, meu melhor inimigo amigo. É, eu tô bom. Melhor ainda que... Primeira vez que eu te vejo aqui na semana toda. Finalmente tem comida nesse lugar? Depois de muito trabalho, finalmente temos... Você pode vir aqui, por favor? Aqui? Opa, senhor, boa tarde. Mesa pra quantos? Ah, eu acho pro casal. Eu e você. Eu sou garçom. Ah, então eu sozinho, então. Tá bom, então mesa pra um. Me siga, por favor, senhor. Sere bem-vindo. Tá, tá certo. Ao Vampires Paradise. O restaurante vampiro da cidade. Que também tem comidas pra quem não é vampiro. Escolha qualquer mesa, hein? Sente-se à vontade. É... O LG. Oi? Tem um carinha ali com um vampiro. Ah, eu não comentei? Temos música ao vivo. Esse é o Zé Vampiro. É... 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 Bonitinho. É... Só tem... Ele é meu filho. Olha como você fala que ele é meu filho. É assim, eu não vou sentar de costas pra ele, tudo bem? Pode ficar tranquilo. Bom, você quer começar com alguma coisa pra beber? Alguma coisa pra comer? O que você deseja? Bom, já que você disse que tem comida pra pessoas que não é vampiro, tem comida especial pra caçador? Ou bebidas pra caçador? Com certeza. Deixa eu só ver na cozinha ali, porque ainda sou garçom, eu sou o barman e eu sou o chefe. Então me dá um segundinho aqui. Real que eu esqueci o nome das comidas que tem pra ele. Suco de morango, melão, milkshakes... E aí, parceiro? Vai cantar o que pra gente hoje? Senta aí. Guarda isso aí. Aqui não. Aqui não. Aqui é paz. Guarda isso aí. Tá bom, tá bom. Ó, é o seguinte. Dê uma olhada aqui. Pra caçadores, nós temos uma especeria chamada borscht. Deve ser um prato meio estranho pra você, mas ele consiste em carne de porco, batata, beterraba e alho. Também temos bolo de sorvete, também pra caçadores. E é isso que tem bolo de caçadores pra comer. E tem comida de pessoal normal também. Se tem alho, quer dizer que é bom. Manda pra nós. Quanto que custa? Você quer os dois, quer um, quer o quê? Ah, eu quero experimentar os dois. É comida de caçador, eu nem sabia que existisse essas coisas. O pagamento é na saída. Pra beber, você vai querer um suquinho de morango, de limão, algum tipo de milkshake, algum tipo de vinho. O que você se interessa? Um cafezinho, um shima? Ah, eu gosto de café. Cafezinho é bom. Então, beleza. Se ele mexer contigo, pode matar, viu? Normalmente vai querer um cafezinho, deixa eu pegar aqui pra ele. Pegar um desse daqui. Você conhece o conceito de ir no restaurante, você ficar na sua mesa, espera a comida chegar até você? Pera, eu tô fazendo amizade com o seu filho, ele parece legal. Ele tá trabalhando ali, cara. Enfim, aqui tá o seu bórdio. Ok, ok, vamos ver. Prove, por favor. Eu não acredito. Isso aqui dá até aquela sensação de conforto. Perfeito pra uma tarde como essa. Oi, 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 oi. E a Lin enche muita comida, Lin. Tá satisfeito? Satisfeito? Eu tô, eu tô, eu tô muito satisfeito. Então, agora vai que é o seu sorvetinho de sobremesa. Vamos ver, vamos ver. Será que ele tem a mesma sensação? Vamos lá. Eu não acredito. Não, eu tô cheio. Mas ele dá aquele... Pera aí, eu sei que eu vou deixar você com fome. Calma aí, olha pra frente. Ficou com fome? Aí, foi, 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 foi. Deixa eu ver. Esse aqui, ele me deixa bem suado. Uh, que ótimo. E por último... Eu não sabia que existia esse tipo de coisa. Pois é, né? A culinária do mundo vampiro é muito avançada, né? Dá pra fazer um carregamento disso pra mim? Definitivamente não, porque dá muito trabalho. Mas, um cafezinho agora, né? Pra ajudar a descer a comida, ficar tranquilinho, né? Esse cafezinho é bom. E ninguém é de ferro, né? É, é, só meio estranho. Vim no restaurante e saí com fome. Eu tô tendo que comer pão de queijo, mas tô feliz. O negócio gerou conforto e vários, vários efeitos que você não são boas, sabe? Você quer mais algum prato, quer mais alguma coisa, quer uma sobremesa, algum do tipo? Hum, se tiver algo diferente, o que você acha? Qual que é a opção da casa? Você tem uma carinha que ia gostar de um milkshake de coco. Manda! Senta na porcaria da mesa! Ah, calma! Vai, bebe esse milkshake, logo. Vai, bebe esse milkshake, logo. Você vai sentar aqui. Você não para quieto. Você tá bem? Não, eu tô fazendo amizade. Tá, tudo certo, tudo certo. Perfeito. Isso aí, então me segue aqui, viu? Me segue aqui, né? Vai embora, antes que você bate no meu filho. Não, não, não vou bater nele. Eu fiz amizade com ele. Ele prometeu que não vai me dar uma facada pelas costas e eu não vou fazer nada com ele, sabe? Mas quanto custa? Quanto eu te devo? Já tá pago, meu rei. Fique à vontade e volte nunca. Só quando você virar vampiro, você pode voltar. Tá, e quando você vai ter funcionários pra gente poder almoçar junto, então? Então, é que você tem que ser vampiro pra comer aqui. É só hoje que não é vampiro. Se quiser virar vampiro, você pode vir quando quiser. derrubar o funcionário. Você quer ser vampiro? Não dá. Ué, vai entender. Enfim, o primeiro já foi. Restam alguns. Por enquanto, vamos reservar aqui. Agora é só esperar o resto do pessoal vir aparecendo. Vamos ficar de boinha aqui enquanto isso. Aô, babandinha. Opa, clientela, tranquilo? Opa, tudo bom? Você tem alguma coisa pra me servir aí, senhor? Eu quero algo pra beber. Eu tô meio com pressa hoje. Pra beber? Hum, vem cá no barcão, então. Ah, tô aí. Ó, a gente vai ter café, vai ter chimarrão, vai ter vinho, vai ter suco, vai ter milkshake, vai ter... Meu Deus, tem chimarrão. Tô preparado, vai falar que não. Tá evoluindo. Mas e aí, o que você vai querer? Ah, pode ser um milkshake de morango? Cara, mas eu vou pedir... Eu sou o barqueiro, eu vou lá pedir pro cozinheiro, tá? Ah, não, relaxa. Eu sou cozinheiro também. Ah, entendi. Olha, tá na mão, tá na mão, tá na mão, vê se gosta, vê se gosta. Bonito, bonito, pelo menos bonito. Mas então, eu tenho que ir rapidão, ó. Minha mãe vai congelar o cérebro. É infinito, enfim, delícia, agora eu preciso ir, viu, amigo? Ô, tem que pagar, pelo amor de Deus, tem que pagar, que você vai chamar a polícia, eu sou polícia, hein? Paga, que é isso? É pagar? Paga quanto, amigo? Não, pera aí, pera aí, não paga com dinheiro, não. Paga com sangue. Com sangue? É que nós tá fazendo coleta de sangue, que nós, vampiro, é... Ah, entendi. Eu me alimento de sangue, eu sou vampiro, por favor. Eu pensei que era pra uma boa causa, mas tá bom. É pra uma boa causa, é pra alimentar o Zé Vampiro. O Zé Vampiro? É, é, ó, é só você olhar pra trás aí, ó. É só olhar pra trás, não vai doer? Não. Tá bom, tá bom, aceito. Ó, não vou vir. Não tá indo, não, você tá sem sangue. Eu tô conto, você acabou de me deixar com fome. Meu Deus do céu, chama aí. Toma um Ratatouille aí, por conta da carne. Não, já comi, ah, obrigada. Não, mas leva pra depois, mas eu ainda não terminei de enxergar a Rafinha. Mas não terminou, tá bom. Por isso que eu dei o Ratatouille de presente. Ah, entendi, entendi. Agora pode ir, tamo junto, viu? Agora foi, pronto. Recomenda pros amigos, tá? Ah, vou recomendar sim. Só para com filhos, tá bom? Ah, não, tá bom. Tchau, tchau, fica bom. Tchau, viu, obrigada. Acho que ela não gostou. E a próxima pessoa que eu pensei em chamar pro restaurante é o meu inimigo amigo, Alexey. Fala, meu inimigo amigo, tudo bom? Lá vem, o que que tu quer dessa vez? Aqui, ó, eu não tenho nada pra você não. Pode ir embora, fecha a porta aí. Ah, não mexe mais com esses lobisomem aqui. É só um vampiro parão agora, sabe? As coisas são diferentes. Ah, entendi. Relaxa, daqui um pouquinho tudo isso aí, fica tranquilo. Daí você conversa comigo. Mas por enquanto, eu queria te convidar pro meu novo empreendimento. Ah, fala mais. O que que é? É um restaurante vampiro. Peraí, você tá me convidando, eu, um lobisomem, cheio de pela no corpo, pra comer no restaurante de vampiro? Você sabe que isso tá nem sentido, né? Como não? Você não come a mesma coisa que eu? Cara, aí você tem um ponto. Refutado! Como, como? Vamos, 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 vamos. Vamos nadar. Mas onde fica esse negócio aí? Não, vai vir sim. É na cidade, peraí. Vem rápido. Nossa, se fosse uma armadilha, você tinha caído, você percebeu, né? Pior que é verdade, mas aí tu cairia junto. Não, porque eu vou. Uai, é. Ok, eu não tenho como refutar isso, tá? Tá feliz? Você vacilou nessa aí, você vacilou nessa aí. Mas enfim, ó, você vem aqui, ó, pra pedir sua mesa. Tá, eu sento aqui. Eu vou chamar o atendente. Nossa, fica pra ali que eu vou chamar o atendente, calma aí. Tá bom, vai lá. Opa, meu senhor, tudo bom? Mesa pra quantos? Para, para, Zé. Não tenho dinheiro pra contratar ninguém. Mesa pra quantos? Tá bom. Mesa pra luz só, senhor. Me segue. Eu cortei nessa mesa aqui. Ela é pequenininha, pra mim tá ótimo. Mas você viu que tem musical vivo, pelo menos, né? Teu cantor é o Zé Vampiro. Opa, o que ele vai tocar hoje? Pagode? Ele não aprendeu a cantar ainda. Ele só fica parado. Tudo bem. Ok. Bom, mas enfim. E a comida? Já que você é uma das poucas pessoas que come comida de vampiro, assim como eu, que também é de lobisomem, você queria alguma coisa pra beber enquanto eu pego o seu prato? Assim, pode trazer pra mim um Guaraná. Gosto muito. Não temos. Mas nós temos quatro variações de vinho diferentes. Temos suco de morango, suco de melão, milkshake de morango, chocolate e coco. Também temos café, chimarrão e chá. Ah, me traz um milkshake de morango, hein? Beleza, pera aí. Tá aqui na mão o seu milkshake de morango, receita da casa. Tá, o que me garante que não vai ter um negócio que vai me matar aqui dentro. Nada. Então me dá uma moeda de cobra aí. Se eu comer e morrer, ela é minha. Só pra segurança. Ah, a vida só vale um real. Não, é porque assim eu vou lucrar uma moeda de cobra de graça. Nossa, tudo bem se valorizou, cara. Um real, já aceita aí. Vai, pelo amor de Deus. Nossa, um real, cara. Vou confiar em ti, hein? Mesmo sendo meu inimigo, vou tomar esse negócio. Vai tranquilo, inimigo. Eita, eita, rapaz. Bona, bona, bona. Bom, bom, gostei, gostei. Bom, agora para os pratos eu vou te falar as opções. Temos aqui. Que tem? Curry de orquídea, bolo de orquídea, torta de sangue, eclair de orquídea e geléia estranha. É, eu posso comer qualquer um desses aí? Se quiser, todos. Então me dá uma geléia estranha, deixa eu ver como é que ela é. Esse viu que o shake tá gostoso. Tá bom, né? Eu vou pegar um potinho pra você poder comer, só um segundo. Ah, tá, tem que ter uma tigela. Aqui, meu querido, tá na mão aí a tigelinha. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos ver se ela é boa mesmo, hein? Vamos ver. Sou sincero. Essa aí eu gosto, hein? Foi a primeira vez que eu aprendi essa aí. Ih, rapaz, só que eu tô sem fome agora. Vou ficar te devendo essa. Não, pode ficar tranquilo, que eu sei que você vai ficar com fome quando eu tiro o seu sangue. Eu vou tirar só um pouquinho aqui, uma garrafinha, você vai ficar com fome. Tá, isso que você queria, né? Tirar meu sangue. Não, por que você acha isso? Aham, por que você tirou mais do que devia? Não, eu tiro uma garrafinha só. Isso aqui nem repõe a minha fome, cara. Eu vim tirando, isso que nem se atirar meu sangue, né? É o pior que eu achei que ia remover a sua fome. Mas não, calma aí, pode ficar tranquilo. Pode parar de comer. Tá bom, tá bom. O que você tem pra mim agora aí, vai? Uma sobremesa, um eclair de orquídea. Você gosta um pouquinho de orquídea, né? É, vamos fazer uma boa, né? Também não deu pra minha fome. Sério? Eu acho que comida de vampiro não funciona com você, afinal de contas. A de caçador não vai funcionar. Deixa eu pegar uma comida de humano, calma aí. Você cortere costela ou ratatouille? Ah, me dá um ratatouille aí, por favor. Ok. Ratatouille. Aqui, ó, ratatouille na mão. Eu também tinha sushi, mas acho que não tá muito sua vibe, não? Tá, tomara que isso aqui eu consiga comer, né? Ó, ratatouille, cara. Só vegetal, não tem como. Ah, ah. Também não deu certo. Sério? Tem que ter isso aqui? Eu acho que... Ah, isso aqui talvez funcione. Pera aí, deixa eu comer. É um cachorro quente de sangue. Também não. Pô, cara. Pera aí, fica aí. É, meu, cara. Você vai tentar ainda? Toma. Leva pra casa como, sei lá, recordação. Desculpa não ter nada que você come. Eu achei que você comia a mesma coisa que eu. Mas fica tranquilo. Aquele milkshake já pagou, viu? Tava muito gostoso. Ah, então tá ótimo, viu? Vote sempre quando você virar vampira, viu? Que é a cena de vampiro, tá? Tamo junto. Tá, tá engraçado aí. É nóis, meu inimigo, amigo. Tamo junto demais, viu? Dá pra saber se eu voltar vai ser de graça de novo tudo? Não, dá pra ver se só pra vampiro. É que essa vez que eu trouxe você só pra roubar teu sangue mesmo. Entendi. Tchau. Obrigado pelo milkshake, tchau. Nossa, mas por essa eu realmente não esperava. Eu achava que realmente a descomida de vampiro funcionava com ele. Enfim, deixa eu guardar tudo aqui. Renomear. E mais um está feito. G. G. É, querendo ou não, tá funcionando o nosso plano. Eu já chamei mais duas pessoas pra virem aqui. Tô esperando elas entrarem aqui no servidor. E vamos ver se tudo vai dando certo. Mas a princípio, temos três. Eu acho que vai dar bom sim. Olha só, tem mais dois vindo. E tem vindo, nossa, primeiro mais duas pessoas. Tá linda essa nova construção mesmo, hein? Eu fiquei curioso pra vir aqui pra tomar um café. Opa, pessoal, tudo bom? Opa, e aí, Zé? Ô, LG, tranquilo, mano. Ó, chamou aqui. Mesa pra quantos? Marcou presença, hein? É, tu viu? Ah, pra dois? Mesa pra dois? Então, serão bem-vindos ao... Esqueci o nome do meu restaurante. Que bem-vindos ao meu restaurante, que bem-vindos ao meu restaurante. Gostei desse nome. Vampires Paradise. Lembrei da Aleluia. Ah, aí sim, hein? Que barata é inglês, gostei. A minha memória é ruim, mas o restaurante é bom. Enfim, escolha uma mesa pra sentar. Uh, eu quero sentar aqui, eu quero sentar aqui, eu quero sentar aqui. Ó, mesinha de sofá, mano. Melhor coisa do meu. Senta aqui, Zé, senta aqui, Zé. Senta aqui, Zé, senta aqui, ó. É, pra você poder ver a música ao vivo ali, ó. O nosso cantor. Isso. O Zé Vampiro. Zé Vampiro. Ô, mas tá chique demais esse lugar em LG, pô. Muito obrigado. Ah, uma das coisas que os vampiros têm, né? Bom, vocês não são caçadores, eu sei, e acho que não são lobisomem, então comida de vampiro não vai funcionar pra vocês. Então a pergunta aqui não é aquela. Vocês querem alguma coisa pra beber, alguma coisa pra comer, alguma sobremesa? Querem saber do cardápio? Então me vê sushi, Zé, sushi é bom demais. Eu quero Ratatouille por causa do filme, sou inspirado, gostei. Beleza. Bom, e pra beber vocês vão querer alguma coisa? Temos vários vinhos, temos suco de morango, de melão, milkshakes, café, chimarrão. Eu quero um vinho tinto suave. Eu tô tranquilo com bebidas, Zé, tô suave. Não quer dar um suquinho, nem nada? Não, não, tranquilo. Beleza. Quer café? Uh, tem café. Um sushi não, né? Depois você pega. Ih, quer comer? Corre, vai dar dor de barriga. Pelo amor de Deus, né? Bom, deixa eu ver aqui. Vai querer um sushi. Legal. E um Ratatouille, beleza. Tem torta pra oferecer depois também, né, de sobremesa. E vamos pegar aqui um vinho pro Vitor. Ah... É esse aqui que tem mais. Olá, senhores, estamos de volta aqui. Ó, chegou o garçom, mano. O seu vinho, Ratatouille, e pra você é o seu sushi. Ó, muito obrigado. Ó, que bonitinho, mano. Caraca, meu Ratatouille é muito legal, velho. Ó, deixa eu ver se é bom, deixa eu ver se é bom. Desfrutem, como, como, desfrutem. Ih, eu vou comer. Ó, um dos melhores sushi que eu já comi na minha vida, viu? Nossa, que delícia, velho. Ainda me deu mais um minuto de nutrição. É, aqui no restaurante Vampiros é uma coisa diferenciada, né, como vocês podem ver. Nossa, que vinho bom. Mandou muito, LG, mandou muito. Agora é só esperar a hora deles saírem e tá tranquilinho. Antes de ver, eu tenho uma ideia. Eu vou falar que o pagamento ou é 600 reais, já que é um restaurante chique, ou eles podem pagar doendo sangue. Ô, coisa boa, hein? Ô, LG, a vida é muito boa, viu? Ô, estamos satisfeitos, mano. Gostaram, estamos satisfeitos, aceitam um cafezinho, um chimarrão, alguma coisinha? Não, estamos suave agora, mano. De comida, eu tô top, meu parceiro. Que ótimo, fico muito feliz. E gostaram, então, de tudo, né? Gostei. Se o restaurante é restaurante de comida de graça, gostei, hein? Definitivamente não. Você acha que é barato essas coisas? Ah, coé, velho. E como é que é a conta? Vamos dividir, cada um paga o seu, alguém vai pagar tudo. Quanto que deu? Pode ficar tranquilo, mano. Deixa que eu pago, tinha que eu pago. Tá bom. Caramba, aí gostei. Ficou 600 reais a conta. Tá. Ô, calma lá, Zé. Calma lá, mano. 600 conto, LG? É, você pediu um vinho suave, seco, eu peguei um melhor. Ô, Zé. Ô, Zé. Bom, se vocês quiserem, tem uma outra forma de pagamento. Na realidade, a gente tá fazendo uma campanha de doação de sangue pra pesquisa de vampiros e é só que cada um dá uma garrafinha de sangue e sai de graça. Tá bom, tá bom, pode ser. Pode ser, é mais fácil. Então, Victor, primeiro? Pode ser. Só olhar pra lá. Eu não vou olhar, não. Posso ficar gostado. Prontinho, você já foi, Victor. Só um segundo aqui. Vocês terminaram aí? Agora você encerra. Tá, tá, tá bom. Lembrando que vai ser usado pra pesquisa científica de vampiro, tá bom? De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do restaurante do fundo do coração. E lembrando que só pode contar quem for vampiro, que aqui é de vampiro. Mas essa vez eu deixei todo mundo bem, tá bom? Ah, tá bom, tá bom. Pois é, né? Mas se você virar um vampiro, você pode comer mais vezes. Não, eu prefiro não. Vambora daqui, Sérgio. Tchau, gente. Fala, LG. Falou, tchau. Então, meu mano do baiô, eu vou te mandar a real. Diga. Como você é meu amigo, meu parça, meu aliado, eu não vou enganar você igual tô enganando todo mundo. Esse aqui é o meu restaurante vampiro, como você já sabe, correto? Certo. Eu tô enganando todo mundo que tá tendo uma refeição grátis, uma degustação do restaurante, e na hora de pagar, eu pego uma garrafa de sangue de todo mundo. Mas é a realidade que eu tô enganando o sangue de todo mundo, porque a caixa de Pandora pediu. Mas eu não acho que exista a necessidade de eu mentir pra algum amigo meu. Então, vem cá, vem na cozinha. Indo, indo. E, olha o seguinte. Diga. Nessa geladeira aqui, estão as refeições que eu tô servindo pro pessoal. Pega alguma coisa que você quiser pra você levar pra casa e quiser marcar um encontro com alguém, algo do tipo aí, ou quiser comer sozinho, você tem algum prato chique. Ô, valeu. Mano, eu vou levar essa geleinha aqui, ó. Essa geleinha esquisita. Tá, fica a dica que se você não for vampiro, você passa mal, tá? Eita, tá, tá bom. Mas, bom, eu posso pegar a garrafa? Ah, vontade. Normalmente eu tô mentindo pra galera, mas como você mora... Tá com fome, hein, cara? Come alguma coisa aí. Ô, toma, tô morrendo de fome. Mas como você é meu fardo, eu acho que não existe necessidade de eu mentir pra você. Por sinal, leva dois desse daqui, ó, que mata bastante fome, você vai gostar. Ô, tamo junto, o que é isso aqui? Que isso, macarrão. É, macarrão com costelhinha. E também... Bravo. Qual que é o melhor? Esse aqui, ó. Toma aqui, ó. Leva pra você esse aqui também. Que? Esqueça tudo, valeu, hein? Tamo junto, amigo, fica bem, tá? Tamo junto, valeu, valeu, você também. E foi. A real é que não havia necessidade de mentir pra ele. Então resolvemos da forma fácil. E o bom é que faltam poucas pessoas agora. É, definitivamente você tá sendo um sucesso hoje. Só que agora vai ser um pouco diferente. O Raul falou que vai vir aqui e... Lembra que eu falei que ele arrumou as bebidas todas e até as geladas que estão lá? Bonito, que lugar bonito. Ele vai comprar. Opa! Opa, Raul, tudo bom? Como é que você tá, meu querido? E aí, você que é o dono desse lugar aqui? Sim, ô, e por sinal, o pessoal tá adorando todas as bebidas que você trouxe. Desde o vinho, até o milkshake, até o cafezinho, tudo. A galera tá amando demais, cara. Obrigado, viu? Ah, é então. É a respeito disso aqui mesmo que eu vim ver aqui. Porque eu dotei que tinha subido umas bebidas lá. Então foi você que comprou, mas eu não vi o pagamento lá não, hein? Ah, eu não sabia que você tinha que pagar. Pela quantidade, cara. Vai ficar uma graninha, hein? Eita... Ó, Raul, eu tô vendo minha carteira aqui. Eu não tenho nada, cara. Eu tenho R$10,00. Quanto custa isso aí, cara? Pelo amor de Deus. 10? Ih... Pelo amor de Deus. Olha, eu acho que eu vou pegar aqui 10% desse emprego. Não, não, fala o preço, fala o preço, fala o preço. Cara, deixa eu ver. Ô, pera aí. Antes de você cobrar, pensa comigo. A galera gostou. Vou ter que comprar mais, cara. Faz um precinho amigo. Então, pra você voltar, pra você virar cliente e comprar sempre comigo, porque tem uns cara aí que tá vendendo aí, mas é bebida ruim, viu? É bebida ruim, a bebida boa é comigo. Eu vou cobrar de você, cara, sem conto, sei lá. Ai, ai, acho que eu vou desmaiar. Não me engano, não me engano, vai. Olha, pela quantidade de coisa que eu peguei, eu acho que tá mais do que justo, Raul. E o pessoal tá gostando demais. Então, pô, só agradeço. Ah, por sinal, você tá num restaurante, Raul. Você não quer comer nada, não? É, então, isso que eu ia perguntar, vocês já estão servindo já? Porque eu tô vendo que tá de noite, né? Eu acho que já abriu já, né? É, o restaurante de vampiro, ele sempre tá aberto à noite. Senta aí. Opa, serve alguma coisa aí, vamos ver se a comida é boa. Bom, comida de vampiro você não vai querer, né? É o Zé Vampiro, nosso cantor. Caraca, que da hora, tem música ao vivo. Ele não canta, mas ele fica aqui, ele não canta só. É o Zé Vampiro, manda uma boa aí, filho. Ó, fala pra mim, tu vai querer comer o quê? Eu tô meio de regime ultimamente, tem uma comidinha leve aí, um franguinho com arroz aí. Um franguinho leve? Pequenininho? Aham. Senta aí, meu querido, que eu vou trazer algo. Tá, eu vou sentar aqui pra frente do cantor aqui. Mano, eu vou levar um franguinho. Raul, toma aí teu franguinho. Ixi, ele precisa de um pratinho. Eu vou pegar, carma aí, carma aí. Aqui, ó, meu rei. Aê, boa, boa. Que maravilha. Nossa, mas numa só, tu mandou metade do frango. Ah, você não tá com fome? Foi metade do frango? Você não tá com fome, Raul? É um frango recheado. Hã? Você não tá com fome não pra comer? Eu tô com fome, cara. Eu tô com fome. Eu tomei um café reforçado. Você pega aqui uma garrafinha de sangue aqui pra você ficar com fome? Pra você provar? Não, mas eu vou levar pra casa pra comer mais tarde, né? Então, Raul, é que assim, deixa eu te explicar que tem que ter pagamento aqui no restaurante, na comida, não é de graça igual a bebida, né? Ué? Eu pensei que era cortesia. Então, aqui esse frango é o mais caro que tem. Eu achei que você ia comer do melhor. Tá, e quanto é que é isso? Cara, pra não ficar chato pra ti, em vez de cobrar 51, que é o preço dele, eu cobro uma garrafinha de sangue. É garrafinha de sangue pra fazer comida de vampiro, sabe? Tranquilinho, tranquilinho. Tá bom, tá bom, mas eu não quero olhar não, não quero olhar não, que eu tenho pavor do sangue. Foi, foi, ó. Mas come um pedacinho do frango agora, pra nós ver. Ah, é? Agora eu posso comer. Que delícia! Ah, boa. Quero mais. Toma esse frango pra você levar mais. E leva pra casa, que sobrada, hein? Ah, cara, que gostoso! Muito! Tamo junto, viu? Lembra isso aí, mano. Deve ser que é a culinária dos vampiros, né? Um pouco acima, né? Cara, eu nem vou abrir mais meu restaurante, que eu vou virar cliente número um do seu. A vontade, meu querido, viu? Fica bem, tá bom? Tamo junto, vote sempre. Falou, LG! É nóis! Ó, acho que ele gostou, né, pelo jeito. Bom, mas se ele gostou, imagina eu que peguei a garrafinha. Mas agora, por enquanto, eu vou pra casa, porque eu vou dar uma procurada nas coisas. Porque eu acho que de algumas outras pessoas eu já tenho, eu só preciso olhar. Eu chamei os dinos pra vir num restaurante, e enquanto eles não chegam, eu achei mais alguns potinhos. Temos do Apu, do Delete e do Panto. Deixa eu atualizar aqui. Apu, Panto e Delete. Só vai faltar dos dinos que já estão vindo e do Tuguinho. O foco eu acho que realmente não vai ter como, mas tudo bem, melhor que nada. Ah, oba! Eita! Ué, tá vazio isso aqui? Você é vampiro? Entra direito no restaurante, seus margucados. Vem cá, vem cá, vem cá, pelo amor de Deus. Não, eu vou voltar, eu vou voltar. É aqui, ó. É aqui, ó. Ai, perdão! É, mesa pra dois. Mesa pra dois, segue nós aqui, tá, meu pai. Escolhe uma mesa aí. Eu quero a janela. A gente pediu mesa pra dois, tem quatro cadeiras aqui. Mas o chão fica. Ô, perdão, é que eu tenho um anel de raiz, ó. Calma aí. Ô, cara, ô. Você deixa saber essa coisa de casa, sim? É que eu não tenho como prender. Aqui, ó. Ninguém viu, ninguém viu. Deixa que eu quebra a cadeira, calma aí. Prô, me devolve a minha cadeira, por favor. É. Obrigado. Vou sair de sair. Bom, hoje aqui na casa estamos com a apresentação do Zé Vampiro. Aham. Ah, vocês são meus amigos, vocês não vão escolher nada não. Eu que vou escolher. Toca Raul! Ele não sabe falar. Ó, Dina, toma aí, ó. Suquinho de melão. Tó, Dina. Opa! De morango. Eu vou pegar uma comida pra vocês enquanto isso. Meu Deus, a Dina já tá no trabalho. De dizer que não te quero. Vou negar nas aparências. Uh! Bom, eu acho que pra eles eu vou entregar um bolo, que é um prato diferente. Não, eu vou entregar curry. Ó, eu separei pra vocês um menu totalmente diferente do resto do povo. Porque vamos combinar aqui, né? Restaurante vampira pra vampira. Aham. Enfim, enfim, enfim. Enfim, eles podem ser vampiros se quiserem, né? Mas eles têm medo. Enfim. Curry de orquídea pra você e Curry de orquídea pra você. Opa! Eu achei diferenciado que ele joga no chão pra gente comer. É verdade. Nossa senhora! Por que o sanguinho ficou douradinho? É porque agora vocês são super vampiros bem alimentados. Uma boa alimentação faz a diferença com o vampiro. E calma que tem a sobremesa. Torta de sangue. Não, eu brinco. Mas você comeu tudo! Nossa, o que é isso? Carmel, tem mais uma, gente. Pelo amor de Deus. Não, obrigada. Ah, meu Deus! Para com isso. Eu vou ver se tem mais alguma coisa pra vocês. Carmel, meu Deus. Jogo, vale! Carmel, toma aqui um eclair de orquídea pra vocês dois. Opa! Ô, pior que cê é bom mesmo, hein? É bom, né? E sobremesa? Calma, vai ter primeiro um milkshake de coco pra Dina. Mas eu vou me guardar. Por que só pra Dina? Porque ela tá mais faminta. Muito bom, muito bom. Muito bom, quer mais? Você não deixou um bolinho pra mim, não? Calma, calma. O prato especial pra vocês vai ser agora. Bolo vampírico de orquídea. Ó, deixa eu experimentar. Deixa eu experimentar! Esse só tinha um, cara. Pô, eu não comi nada. Eu não comi nada aqui. Ô, ô, Dina. Senta ali no... Escuta, canta aqui, canta aqui um pouco. Vem cá, Dina. Quem foi? Não, vai cantar ali, vai cantar ali. Canta ali, anima o povo. Vem cá, Dina. Nossa, só sobrou isso aqui. Pô, pelo amor de Deus, tô passando fome aqui. Só sobrou isso aí, cara. Ah, mas isso é bom também. É melhor que nada, né? Acabou? Acabou? Não tem nenhum milkshake de coco? Pior que acabou os milkshakes, era o último. Calma aí, vem pra cá, vem pra cá, que tem a última coisa agora. Aham. Gente, vem cá, Dina, vem cá, Dina, vem cá. E aí, você gostaram da comida? Acharam gostosa? Sim. Muito bom, muito bom. Boa, boa. Agora tem uma coisa que eu preciso fazer. A Katia de Pandora me pediu pra coletar o sangue de todo mundo. Eu posso pegar uma garrafinha do sangue de vocês dois? Pode. Inclusive, algum de vocês pode pegar do meu? Que eu não consigo pegar do meu próprio. Posso. Mas como é que pega? É dando de soco? Não, calma aí, cara. Ah, eu acho que é bem fácil de tirar com isso aqui, ó. Não, vocês estão em outra vibe, galera. Vocês estão em outra vibe. Calma aí. Olha pro cantor ali, Dino. Tá, o Dino já foi. Carmei joga pra cá esse aqui. Dina, olha pro cantor ali. E nessa loucura. Tá, agora algum dos dois, pega o meu sangue também. Deixa eu olhar pro cantor. Tá bom, tá bom. Olha pro cantor aí. Opa, esse é vampiro. Tranquilo? Como é que vai a carreira? Vampiresca, né? Aí, aí, pronto. Aí, muito obrigado. O que eu peguei primeiro? O meu? Dino, Dina. Você tá comendo até agora. Você tá comendo até agora, cara. Ah, sobrou, é, sobrou. Toma esse aqui também, toma esse aqui também. Opa. Bom, gente, muito obrigado. Como vocês são vampiros, vota quando quiser, tá bom? Menos agora, que agora acabou a comida. Mas vota quando quiser, tá bom? Tamo junto demais, pelo amor de Deus. Mas vai ser grátis daí pra nós? Ah, pode ser, por que não? Vocês são vampiros. Aê? Achei o vídeo, viu? Agora, pelo menos, eu vou ter o que comer. Valeu! Valeu! Tá bom, tá bom? Tchau! Vou vir todo dia aqui, valeu! Eles foram meio além, né? Mas o importante aqui, Dino, Dina, LGGJ. O meu também foi, mas não tô na lista. Só falta o Tuguin. Mano, quer ver o que o dele tem na casa dele? A casa dele tá soterrada, abandonada. Tenho certeza que tem. Eu tô louco, eu tô com barulho de relógio aqui. Bom, enfim, nesse terreno baldinho aqui, era a casa do Tuguin. E ainda é. Como ele não entra aqui desde que ele foi preso, pode ser que tem alguma coisa. Vamos dar uma boa olhada. Aqui não, tem umas fotos só. Aqui não, o sistema dele não existe mais. Aqui, tá na mão. E tudo que era a casa dele antes. Agora escreve o Tuguin aqui, pega o livro, marca certo no Tuguin. E tá todo mundo certo, menos o foco. Então, acabei que eu errei. Então, agora vai, né? Foi. Vamos pegar todos e vamos levar pra caixa de Pandora. Ah, é uma que faz muito tempo que eu não falo com a caixa. Ela tá aqui agora? Oi, caixa, tudo bom? Quanto tempo? Seguinte, normalmente você não fala comigo, mas eu fiz a missão que você pediu, tá? Então, olha aqui, ó. Sangue do House, Bayou, Serra, NGGJ, Dino, Delete, Apu, Vitor, Sinks, Alexei, Mente, Panto, Dina, Tuguin. Eu só não consegui o do Foca, mas se eu achar ele eu pego e é isso. Eu tô livre, eu tô de boa, eu fiz o que você queria? O que acontece agora? A caixa falou, obrigado. Ah, pelo amor de Deus, eu tô muito demais, caixa, que isso? Bom, significa que agora eu sou totalmente livre pra focar no meu próximo objetivo. Evoluir o meu nível de Barão e Vampiro pra evoluir o meu exército. Se inscreve e lembra de passar no nosso canal. Tchau!